Música Aqui no Colégio Padre Enxieta, nós vivemos uma experiência com o Eureka, que é um programa voltado para o curso de vestibular, preparação para o vestibular. Nós temos dois dias na semana, segunda e quarta-feira. Na segunda-feira, os alunos envolvidos, juntamente com o professor tutor em sala de aula, assistem aos vídeos, às teleaulas e fazem discussões, como seria um grupo de estudo entre alunos. No outro momento, os alunos retornam e trabalham só com a parte de exercícios que estão dentro das apostilhas de Eureka. Seria o desenvolvimento das atividades, que geralmente é acompanhado pelo professor, formado naquela disciplina. Então, cada disciplina, um professor, ele vem para auxiliar os alunos nesse estudo, que é um estudo, ao mesmo tempo, individual, mas é coletivo, porque se forma um grupo de estudo, e ainda com o acompanhamento de um coordenador, que é o professor daquela disciplina. O Colégio Padre Anchieta, ele vê com muita preocupação essa questão de oportunizar o aluno a se preparar para os concursos públicos e vestibulares com igualdade aos outros candidatos. E o Eureka, através da TV Paulo Freire, ele vem justamente sanar essa dificuldade que a gente encontra. Se estudar sozinho e estudar através do Eureka, diferenciar da escola ajuda muito, porque na sala de aula você tem um professor explicando, ali é uma base que você tem. Você chega no Eureka, você expande muito mais. Um curso pré-vestibular de boa qualidade, com professores capacitados, comprometidos com o programa, para os nossos alunos, pode ser de grande valia, não só para o curso pré-vestibular, mas na sua vida diária. Então o aluno, ele vê com bons olhos essa oportunidade, juntamente com os pais, né? Que frequentando o curso Eureka, ele está dentro do colégio. Aí não tem somente a questão de estar se preparando intelectualmente para os concursos, mas também de estar fora das ruas, né? É uma questão também social. A gente até está muito preocupado, porque não é fácil hoje para você pagar um estudo, não é fácil um cursinho, por exemplo, né? E aqui, nossa, o que faltava no colégio era esse cursinho. Essa é uma oportunidade, assim, que veio na hora certa para nós. Os alunos que se inscreveram no programa estão motivando outros alunos a participarem e a fazer dessa prática uma prática diária. Principalmente os alunos de terceiro ano que querem, né? 80%, 90% deles querem ingressar numa universidade no próximo ano. Eu vou tentar engenharia civil e eu estou confiante. O ano que vem eu estou, primeiro ano em engenharia química. Eles estão começando a sentir a responsabilidade de se preparar melhor, porque a concorrência é muito grande e eles veem no Eureka a oportunidade deles se prepararem para competir com a igualdade com os outros candidatos. Você começa a ter um interesse maior, né? Você começa a deixar o convite de lado para prestar atenção na aula. Só de pensar que um dia meus filhos, os dois, vão ser engenheiros, isso me traz uma felicidade muito grande. Muito grande mesmo. A hora que você chega na sala, aí você olha assim, você não vê um professor sentado na cadeira ali. Você olha para aquela TV e fala assim, pô, não vou prestar atenção em nada, né? Só que foi bem totalmente diferente do que eu achei que seria, né? Para mim é uma experiência nova estar assistindo vídeo-aula, porque de certa forma é uma maneira diferente. Eu acho que é uma experiência nova estar assistindo vídeo-aula, porque de certa forma é uma experiência nova.